Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! E que estejam todos na santa paz de Deus! Se você é novo por aqui, te convido desde já a estar se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho que fica do ladinho no nome e inscreva-se. Depois que vocês clicar em inscrever, vai aparecer um sininho e vai ter três opções. Vocês vão clicar na opção todas, que assim vocês vão receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal. E não se esqueça, não só você que acabou de se inscrever, pessoal, mas também quem já é inscrito, já faz um tempinho aí, né? Parte aqui do canal de deixar um maravilhoso like. O like é muito importante, então eu sempre lembro no início do vídeo, porque vocês assistem, acabam se terminando o vídeo, indo e não quem deixa o like. Então vamos deixar o like agora. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu ia gravar o vlog, né? Eu... Faxinando. A minha casa, né? Faxina normal que a gente faz toda semana, né? Só que estamos sem energia. Pois é, desde sete e meia da manhã. Faltou energia aqui na rua. A gente estava apresentada ultimamente aqui na minha cidade, viu? Eu acho que na semana passada faltou umas duas ou foi três vezes. Teve duas que foram no geral, se eu não me engano, porque eu perguntei minha mãe, outra região, minha irmã também, que mora já em outro bairro, e faltou. Então eu creio que tenha sido geral as duas ou três vezes na outra semana. E teve uma que só foi aqui mesmo, no bairro, ou seja, na minha região, aqui na minha área. Hoje faltou também, de manhã, por volta de umas sete e meia. Não sei se foi geral, só sei que não demora assim uns vinte minutos, ou meia hora, voltou aqui na rua e aqui não. Meu marido foi lá, mexeu no contador, porém não voltou. Não sei se vocês lembram. Vou tentar deixar linkado aqui o vídeo que eu comento, que eu acho que aqui está com problema também o contador. Então quando tem queda de energia, acaba se afetando e não volta. Então meu marido ligou para a Coelba desde as oito da manhã. Aqui, gente, o fornecedor de energia chama Coelba, né? Ligamos. Eu não. Meu marido ligou. Eles falaram que já vinha, já ligaram, dizendo. E aí, já foram, pessoal, e até agora nada. E são exatamente agora, ó, seis minutos para as onze, gente. Seis minutos para as onze e nada, nada de a Coelba chegar. As coisinhas assim, devagarzinho, né? Como está escuro, gente, aqui no corredor, e eu queria fazer as coisas rápido, porque o dia de hoje o Benjamin vem meio-dia, eu comecei já organizando aqui. E era para eu ter mostrado antes para vocês. Gente, isso aqui está uma zona. Aqui é onde a gente coloca itens que a gente ainda vai reutilizar. Por exemplo, tem umas sacolas aqui, arrumadinhas. Sabe aquelas sacolas de quem vem de Boticário, Natura, enfim, bonitinhas, ou se não, de alguma loja, que a gente usa assim, para estar levando algo para algum lugar. Às vezes minha mãe vem aqui, aí vai levar alguma coisa. Então eu sempre gosto de botar nessas sacolinhas do que colocar em supermercado, né? Fora, gente, bolsas, né, que tem aqui, tem também contas, aquilo ali tudo, gente. São papéis de contas que a gente pagou, a gente guarda pelo menos em cinco anos. E tem documento ali que não pode ser jogado fora, né? Então fica ali. E aqui são outras coisas, tem também lembrancinhos, essas coisas. Então eu arrumei tudo, estava uma zona, gente. Isso aqui estava uma zona. Isso aqui é o antigo, foi o primeiro guarda-roupa aí, ó. Deixa eu ver se foi o que é de Kicela. Aí como ele acabou, gente, não existe mais gaveta, não presta mais. Eu deixei essa parte para estar colocando essas coisas, porque aí eu fecho, né? Passa aqui e ninguém vê o que é. Sempre que a gente tem que ter, né? E olha como está a zona. Isso aqui tudo foi Benjamin, gente, que riscou. Aqui é o esconderijo, um dos esconderijos da baguncinha, né? Daqui de casa. Aí eu também organizei aqui. Você olhando assim, ó, você vai falar, isso aí não está organizado, Lali. Está assim, gente. Está organizado, porque eu limpei tudo. Ali é capacete, que eu até coloco na sacola, porque a gente está sem moto agora. Não lembra no momento, mas eu guardo o capacete do meu esposo. Ali são cortinas, né? Essas coisas assim. Mas não é cortina de gente pôr aqui na casa, não, gente. É umas cortinas que eu tinha aí. Na verdade, nem a cortina aquela dali. São os tecidos que eu usava para decorações. Então, está ali que às vezes eu sempre uso para fazer alguma coisinha no aniversário, né? Da família. Isso aqui eu tirei tudo, limpei, organizei tudo aqui mesmo. Só ficou essa bocinha que eu uso assim na diária, para ir no mercado, essas coisas. E ficam as coisas que eu sempre estou usando. Eu me assino. Como sobrinha, então a gente deixou tudo aqui no cantinho. E tem mochila ali. Aqui tem umas bolsas de viagem que estão na sacola para não pegar, né? Poeira. Só isso aqui, gente, que eu ainda não limpei, que isso aqui é uma areia. Meu marido falou que vai usar. Eu vou até lembrar ele, se ele não usar, ele vai colocar em outro saco. Então, eu vou até pedir para ele dar uma limpadinha ali. Aí, limpei aqui também. Quando ficam uns brinquedos velhos de beijaminho, inclusive, eu preciso fazer uma reciclagem para jogar fora. Porque tem uns aqui que não serve nem para doar. Para mim, está sem comprar novos brinquedos para ele. Porque ele brinca, tá, gente? E ali é um cantinho, gente, que eu coloco alguns calçados. Que a gente sempre está usando. Estava tudo empurreado. Limpei-o. Aí, organizei. Eu deixei esse aqui escorado. Esse aqui é aquele que eu vou caminhar hoje. Eu vou usar ele. E aquele dali, meu esposo pediu para limpar. Porque ele vai resolver umas coisas na rua. Acho que vai na cidade vizinha, tem uma calçada com ele. Meu quarto está ok. Eu não sei se eu vou tirar esse final de semana. Essa coxa. Porque ela está limpinha, gente. Limpinha mesmo. Porque eu lavei ela no meio da semana e coloquei de novo ela. Eu sou dessa. Às vezes, eu não pego outra. Apesar de que eu tenho até pouco, gente, forro. Mas eu sou dessa. Porque, às vezes, eu coloco o mesmo forro que eu tirei do varal. Aí, está aqui, ó. Gente, olhando assim, ó. Vocês veem que não está sujo, né? A gente só vou para o meu irmão hoje passar uma vassourinha no chão. Eu não. Aqui, se ela vai passar. E eu vou passar pano. Porque aqui, se ela está com o dedo cortado. Aí, ela está passando... Só dando aquela sapecada. Mas hoje, eu vou passar bem passado o pano nessa casa. Eu só não vou mostrar aqui, gente. Eu não vou mostrar o dedo dela aqui. A foto, como ficou, gente. Porque eu tenho certeza que o YouTube vai bloquear. Deixa eu vir para cá que está escuro, né? Sem luz. O YouTube vai bloquear o vídeo. Só colocar a foto. Mas ela cortou um tanto. Assim, abriu mesmo, gente. O dedo aqui, a ponta do dedo. Que eu tenho certeza que se ela tivesse ido imediato, ela tinha pegado o ponto. Como ela só foi no outro dia que teve o corte. Chegou lá, a enfermeira só fez enrolar. Aí, ela está até fazendo curativo, limpando, passando remédio. Mas ficou aberto mesmo. Ficou feio. Então, não podem mostrar nessa cena. Porque senão, vocês iam ver a bagaceira. Eu fiquei com dó dela. Falei, que seja o jeito que eu sou toda... Ai, para esse lado, gente. Eu sou fresca. Eu não vou mentir, não. Para esses negócios assim de corte. Eu sou. Não vou mentir para vocês. Só falta mesmo sacudir. Porque eu não vou tirar esse fogo hoje. Fertalizar a almofada. E é o mesmo processo, né? Varrer, passar pano. Graças a Deus. E agora, eu vou catar aqui uns pregaduzinhos. Porque eu tirei já a roupa, gente, do varal. Eu lavei ontem as roupas. Acho que amanhã eu não vou lavar, né? No final de semana. Eu lavei ontem. Então, está quase tudo... As roupas que a gente tem que usar, quase praticamente, está tudo limpa, né? Tem umas duas peças que a gente tirou ontem lá no cesto. Só falta secar aquelas. Então, eu vou pegar logo aqui, ó. Esses prendedor, que estão todos precisando comprar outros. Poxa. Deixa eu levar ali na cozinha. E vou mostrar agora para vocês a situação da cozinha. E tomara que esse pessoal da coébora chegue logo. Porque eu preciso, gente, da energia, ó. Até a geladeira tomar, ó, está ali, ó. A gente tirou porque a gente ficou com medo de ficar voltando em todo... Indo e voltando, indo e voltando em queimar, né? O restinho que ainda sobra da minha geladeira que está nos ajudando ainda muito, né? Tirei aqui, ó. Uns peitos de frango que eu já tinha dividido. Está temperado. Eu acho que eu vou fritar ele. O marido não vai almoçar aqui hoje, mas eu vou fritar, né? Porque o Benjamin vai almoçar na escola, mas hoje vem cedo. E quando ele chega, a gente diz que está com fome. Então, eu vou aprontar. Vou guardar esses pratos e lavar esses daqui, gente. Que é o café da manhã. Tempo que está bagunçado mesmo. E olha a visão da minha cozinha, como é que está. Só as coisas fora, né? Mesmo, né? Os paninhos. Que a gente parece que a galinha fica ciscando. Os vasos vêm ali preencher. Aqui foi o que eu lavei ontem. Verdura que o meu marido trouxe, né? Chuchu, lavei. Vou guardar agora. E está assim, gente. Tudo fora, né? Só do lugar. Coisa mesmo para organizar. Graças a Deus, sujo não está, não. E vou arrumar aqui que esses remédios que o Benjamin está usando. Então, vou deixar aqui. Só vou dar um ajeitado. Deixa eu botar as coisas no canto. Dois mil anos depois. Agora, o Aba ainda não chegou lá em casa para resolver o problema. Meu marido conseguiu mexer rapidinho, né? Aí ligou a energia. Mesmo assim, eu nem fiz nada que tinha de fazer hoje. E agora, ó, estamos na rua aqui, ó. No... Estamos aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. No Acarajé. A gente foi ali para comprar um presente para a mãe dele. Acabamos. A moça não estava. Vimos aqui com o Acarajé. Só eu e eles. Deixando a barba crescer. Aí está parecendo que já está idoso, já. O seu... É Papai Noel. Cadê? É mesmo, viu? Deixa aí, filho. Tira. Está essa barba toda bagunçada. Toda bagunçada essa barba, ó. Está assim, ó. Toda bagunçada a barba. Já acertei. Hã? Já ajustei. Já ajeitou. Esse negócio aqui. Ó, estou toda de dor de... Que não está desenhando. Todo desalinhado, ó. Estamos aqui agora, ó, aguardando aqui o Acarajé que está fritando ali. Eu falei a ele que eu estou pensando nos meninos. Aí ele falou o quê? Você falou que os meninos o quê? Tem cá, estão de barriga excessa. Mas, rapaz, você beija a mim, mas que se ela souber que você parou aqui pra comer o Acarajé. Teve que sair, ó. Eu estou comendo aqui. Eu vou comer logo o meu aqui. Queimou. Teve que sair ali rapidinho, porque o pessoal da Coelba esteve lá agora. Aí ele... Aí ele foi ver o pessoal aqui, se ela não sabe... E... Olha, não. Aí eu estou aqui agora, então já vou comendo aqui já o meu aqui, ó. Comer o Guaranazinho enquanto ele chega. E eu ainda não chego. Foi lá na... Lá em casa, né? E ainda não chegou aqui. Já estou terminando de comer o meu Acarajé. Deixa eu ver aqui pra vocês. O rapaz foi... Pegou... O rapaz pegou o dele e colocou no isopor. Ele chegou aqui agora, ó. E eu já estou acabando. Contando. Mas ele fez alguma coisa? Fez. Apertou e aconselhou a descer o fio que está lá. Descer como? Passar por dentro do carro. Você. Não, eu vou chamar um amigo. Cadê o Acarajé? Ele vai fazer o tom. E o meu? Ele lá esfriou. Ele fez e... Ele fez, só que eu tirei daí pra não... Oxe, não tem nada não. Não tem nada. Fez o que com o Acarajé? Não é que esfriou lá dentro. Eu botei lá dentro só aqui, mas esfriou a pinta. Ah, não tem nada não. Temperatura está assim, ó. Está ruim, não. E aqui, ó... Que nem eu falei pra vocês. Ó, quando vocês vão pedir Acarajé, ó. Quando fala assim que é quente, é quando essa pimenta aqui, gente, está dentro do Acarajé, ó. Dentro do Acarajé. No caso, eu pedi normal. Aí eu mesmo que coloquei, ó. Tá vendo? Veio no copinho e eu mesmo que coloquei. Agora, quando você... Quando fala assim que é quente ou frio, frio é assim, ó. Quando vem a pimenta no Acarajé, eles não colocam na massa. Aí, no caso, você vai colocando aqui o pinho que eu coloquei. Porque pimenta de Acarajé arde muito, ó. Ó, agora aqui está na pegada. Eu terminei, ó. Agora aqui está na pegada. Ele vai botar pimenta não, é, Negu? Não. Não. Tu come, viu? Tu come, viu? Rapaz... Já estou em casa, pessoal. Eu não mostrei pra vocês. Mas nós fomos na casa de uma amiga nossa, né? Que revende produtos de perfumaria, né? Enfim. Aí eu peguei, comprei o presente da minha mãe. Minha esposa comprou o da mãe dele. Também comprei o meu, que ele mandou, né? Perguntou se eu queria alguma coisa, comprei o presente. Eu queria porque eu estava precisando muito. Aí comprei. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Não nesse vlog, né? No próximo, porque no próximo eu vou estar dando o presente. Desculpa, gente. O presente da minha mãe. Eu aproveito e mostro pra vocês também o meu. Amanhã eles vão. Vai Benjamin, vai minha filha, meu esposo. Pra cidade... Uma cidade próxima, né, gente? Umas duas cidades depois daqui. Visitar a mãe dele, né? As crianças, o Benjamin viu a avó dele. Ele tinha três meses, gente. Então, meu esposo vai levar, né? Aí depois ela foi pra... Porque ela viu ele, né? Quando ele tinha três meses. Depois ela foi pra São Paulo. Então, depois... Ela ficou alguns anos lá. Aí retornou a cidade. Só que o Benjamin ainda não tinha tido a oportunidade, né? De ir lá. Aí meu esposo vai levar. Pra tá assim, né? Vendo a avó. E vai entregando aí o presente. Ficando um pouquinho no dia das mães com ela. E é isso aí, pessoal. Agora eu tô... Deixa eu virar aqui pra... Tô comendo aqui escondida. O brigadeiro aqui que ela fez pra ele aqui, né? Ela fez com leite e lactose. Aí eu tô pegando com as colherzinhas. Se ela me ver, nossa... Ela vai ver que danada da vida. Já são, mano. Deixa eu ver, Leon. Meia noite e 17. Vou encerrar o vlog de hoje por aqui. Pessoal, que eu preciso descansar. Preciso dormir. Porque eu vou ter que levantar cedo, né? Pra ajeitar a Benjamin. Pra poder fazer essa pequena viagem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não foi o vlog almejado que eu queria desse jeito. Eu queria mesmo mostrar pra vocês a faxina aí. Para, né? O fim de semana. E não deu por conta da questão, né? Da... Do contador. E falando em contador, gente. É... A coioba veio naquela hora que eu mostrei pra vocês. Falei, pessoal. Eu fui sair daqui correndo. Porque eu tava lá no... No bar do Acarajé, né? Vieram aqui e falaram. Graças a Deus. Não, a gente não vai gastar, né? Não vai precisar trocar. Aquela caixinha, gente. Que fica no contador. A gente pensou que ia precisar. Eu diz eles. O funcionário. Que era simplesmente um negocinho que tem lá. Que tava folgado. Aí eles apertaram. E pediu pra meu esposo depois mandar alguém. Vim tirar... Depois de dia, gente. Eu mostro pra vocês. É... Eu acho que é um... Um negocinho que tem assim. Um gancho. Pra mandar um eletricista vir. No caso, descer. E colocar por dentro da casa, né? É... De dia. Quando estiver gravando. Eu mando a minha esposa explicar melhor essa parte pra vocês. Então, ele apertou. Graças a Deus. Não caiu mais. Tá aqui funcionando. Ó lá, ó. Tá um monte de coisa aqui ligada. Porque antes a gente tinha que estar ligando várias coisas. Porque isso não caía, né? E agora não. Tá um monte de coisa ligada. E não caiu a energia. Então, foi o que o rapaz falou mesmo, né? Tá rafalgado lá. Um negócio que fica num disjuntor. Ou alguma coisa assim. E aí, então, eles apertaram. Então, foi isso aí. Que Deus abençoe, né? Grandemente a todos vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Que a próxima semana aí seja repleta de bênção para todos nós. Até o próximo vídeo, pessoal. E um feliz dia das mães para todos vocês. Que são mamães. E também para aquelas, né? Que são mamães aí de coração também. Mamãe, né? Do amor. Que Deus abençoe grandemente todas vocês.